Música 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 Outra vez vou te dar Aunque sei que não há mais E que não vou chegar E que o mundo é estresse Sempre vou luchar Reservando a salvação Que vou ganhar E aí que vai estar E o tribunal Para receber a recompensa celestial E aí que vai estar E poder entrar Por a cruz da vida E poder cantar É um templo 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 Um templo É um templo Obrigado.